Doutor disse que fez muito pelo estado e que tá tudo bem Saúde, emprego e renda pro povo não tem Mas esse povo quem tá dizendo que a Lagoas merece mais O nome certo meu amigo é Rodrigo que ele diz ele faz O povo é amor e esperança desde Arapiraca Lutando contra injustiças deixou sua marca Rodrigo é bom de serviço, honesto e trabalhador Vem junto com Jó Pereira mostra seu valor E é o povo quem tá dizendo que a Lagoas merece mais O nome certo é Rodrigo meu amigo que ele diz ele faz E é o povo quem tá dizendo que a Lagoas merece mais O nome certo é Rodrigo meu amigo que ele diz ele faz Começou pelo PROCON e hoje tá no Senado Rodrigo se preparou pra governar o estado Sempre ao lado do povo e pronto pra lutar Ajudando a quem precisa pode confiar Porque é o povo quem tá dizendo que a Lagoas merece mais O nome certo é Rodrigo meu amigo que ele diz ele faz É o povo quem tá dizendo que a Lagoas merece mais O nome certo é Rodrigo meu amigo que ele diz ele faz Porque é mundo certo é um povo quem tá dizendo que a Lagoas merece mais E o povo quem tá dizendo que a Lagoas merece mais 3 56 57 57 55 57 59 58